Salve galera do canal, estamos chegando, o Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Knockout, mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, me sigam pelo Twitter, pelo Instagram e o segundo canal está aqui em cima, tá bom? Sigam a gente por lá. Bem, vamos falar um pouquinho desse cara, Luke Rock Road. O Rock Road acabou dando uma entrevista ao Submission Rádio, onde abre aspas, se aquele cara brasileiro ganhar o título, o Alex Pereira, ele vai fazer com que todos os wrestlers da divisão apenas se mordam um pouquinho para tentar pegar esse cara. Vamos lá, vamos pegar o cinturão grátis. O único problema para lutar com ele é que você tem que passar pelo Whitaker primeiro ou alguma merda aconteça nesse meio. É tipo, isso vai doer pegar o Whitaker, porque ganhar ou perder para o Whitaker, isso dói, essa merda vai doer, mas vamos lutar. Foi o que colocou aqui então o Luke Rock Road, que está cogitando até voltar da aposentadoria para poder enfrentar o Poitain, se o Poitain se tornar campeão. Então, é uma declaração assim que, na minha opinião, é mais para estar na mídia, é mais para ver o nome do Luke Rock Road novamente aí nas manchetes, porque não faz sentido nenhum o Rock Road, na idade que ele está, com a resistência que ele tem hoje, com a sequência negativa de derrotas, com as poucas lutas que ele fez, ele voltar de uma aposentadoria para querer enfrentar um cara como o Poitain. Eu acho que o Poitain hoje pode não ter a melhor defesa de quedas do mundo, realmente, pode não ter, porém, ele vem evoluendo, ele não está na academia lá somente treinando trocação, ele vem treinando jiu-jitsu, ele vem treinando defesa de queda, ele não é um cara que tem uma defesa de quedas zerada, que qualquer cara que sabe wrestling vai conseguir colocar para baixo e vai conseguir vencer. Ele fala aqui que para chegar no Poitain tem que passar pelo Whitaker, realmente, o Whitaker é um porteiro dessa categoria, um cara duríssimo, que para você chegar no cinturão tem que vencer o Whitaker primeiro, então não é tarefa fácil, esses planos aqui do Rock Road de sair da aposentadoria para tentar pegar o Poitain, tentar roubar o cinturão, porque é grátis, como ele falou aqui, na minha opinião, são planos bem difíceis aí para o Luke Rock Road. Mas enfim, comenta aqui embaixo, deixa o gostei e se inscreve no canal, a gente volta ainda hoje com mais um vídeo, grande abraço e até já!